Bom, e aí galera, como vocês estão podendo acompanhar aí, foi o Jogos da Copa do Brasil, começo de carreira do meu personagem que eu criei, eu não estou trazendo esse modo nas lives, mas aí vai de vocês, o que vocês comentarem aí embaixo desse vídeo aí, eu posso estar trazendo, é que esse modo aí é meio monótono o negócio, você não controla o time todo, é, às vezes você fica sozinho ali, não tem aquela ação, é meio, eu acho que para estar trazendo esse modo numa live, é meio chato, mas está aí, comecei a minha carreira, é, estou jogando no Vila Nova, estou bem no comecinho da carreira, estou despontando, estou upando o meu personagem, já joga em duas posições diferentes agora, estou bem forte, pode ver que aí eu consegui ganhar uma dividida de bola no empurrão, um belo toque de bola, é, nessa Copa do Brasil eu dei bastante assistência, realmente eu joguei de armadura ali, um cara um pouco atrás dos dois, é, atacante né, que jogou um centroavante, um homem um pouco mais recuado ali, um, uma posição mais ou menos SA ali, um, um tipo de armadura ali, um atacante que caiu dos dois lados, e eu remando todas as jogadas para eles dois, e para os laterais que passavam e tal, como tinha infiltração de, de volante, e joguei muito bem, porque eu pressionava bastante a bola na saída, é, consegui fazer bastante gols, é, consegui dar bastante assistência, realmente, fui o cara dos escanteios, fui o, o cara responsável pelo, pelo time assim, pela, pela maestria do time, sabe, um verdadeiro camisa 10 mesmo, não pensei só em mim, como vocês estão vendo aí, ó, um belo passe que eu dei, viu o cara entrando livre, pegando bastante time difícil, inclusive esse jogo que vocês estão vendo agora, foi o jogo da final, ele tá no meio do vídeo, mas é um jogo da final, que a gente enfrentou o Bragantino, o Bragantino tá bem forte no PES, é, da série B, é o time mais forte, e, já tá com uma grana bem legal, se alguém quiser começar aí, venci o São Paulo, né, você pode ver esse passe que eu dei aí, e, olha lá, o cara, o verdadeiro maestro, né, meu, é, uma homenagem ao Lucão, esse jogo foi, né, olha lá, ó, só um passe importantíssimo, e detalhe, não tô jogando no, no modo fácil, nem no modo amador, eu tô jogando no normal, é, porque senão não tem graça, né, olha, tá bem perfeito o jogo, cara, o PES tá bem legal mesmo, gráficos, detalhe, quando você coloca no Ultra, você percebe que tem um ganho de imagem, como vocês estão vendo aí agora, nas lives não aparece tanto, mas como o jogo é gravado, esse jogo que eu fiz, eu gravo os gols, né, da minha carreira, é, meu, é, é muito legal, eu não sei se eu vou comprar o FIFA, ou se eu vou comprar mais pra frente o COD, tô muito indeciso, se eu comprar o FIFA, vai ter o modo carreira no FIFA também, aí eu vou focar mais no futebol, realmente, é, o World of Craft vai ficar em segunda instância, mas tá aí, como eu vim falar do meu jogador, começo de carreira, muito importante, bola pra frente, tô aqui, olhando aqui, porque eu tô acompanhando os gols que eu tô fazendo, pra poder tá falando pra vocês, é, meu, me senti um jogador de verdade, que vocês sabem que eu não tenho as pernas, e eu, eu se eu tivesse as pernas, eu queria ser jogador de futebol, porque eu não queria ganhar milhões, né, ter barcos, e o caramba, quatro, mas tá aí, meu, a recompensa tá aí, o PES realmente, dessa vez, me surpreendeu, ano passado não, mas desse ano aí, aliás, nem o FIFA o ano passado me surpreendeu, não comprei, né, se abaixar o preço, a gente pode até comprar pra trazer as lives aqui, mas eu acho que já não tem graça, né, porque o futebol tem sua coisa atualizada, e aí o título, galera, ficam com a comemoração aí, um forte abraço, e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!